Copiar a arte de outro artista não é fazer arte, e você não é um artista por causa disso. Ai, peraí que voltou a ligar a luz, que eu acho que não faz a mínima diferença, mas... Oiê, aqui é a Giberte, artista de letra e muralista. E esses dias, aconteceu uma situação muito chata com um artista que eu acompanho, onde a sua arte foi plagiada por duas pessoas, a mesma arte. E eu senti que eu precisava vir falar disso aqui com vocês. Como sempre, o meu jeito meio nerd, eu fui pesquisar o significado real da palavra artista, pra gente poder analisar aqui. E foi isso que eu encontrei. Eu vou até ler aqui pra vocês. Artista é uma pessoa que trabalha criando arte. E isso pode significar se envolver com música, desenho, teatro, cinema, fotografia e mais um monte de outras coisas. Pode-se dizer que os artistas são pessoas que trabalham com criatividade. E pra se expressar dessa maneira, é preciso ter tanto técnica quanto sensibilidade. Beleza. Dessa definição que eu achei aqui na internet, eu queria separar duas palavras pra gente analisar. Criando e criatividade. Criar é muito diferente de você replicar ou simplesmente de você executar uma arte. Criar é pensar em algo novo, misturar as suas experiências, as referências que você vem adquirindo ao longo do tempo, de um pouquinho do que você já viu e viveu. Ai, Gil, mas hoje em dia, né? Desse cria do zero. Ai, gente, eu tenho a preguiça dessas frases prontas, desses tipos de pensamento. Porque pensa comigo. Se você une o seu estilo, os seus gostos, as referências que você vem estudado, que você tem visto, as experiências que você viveu ao longo da sua vida, e faz alguma coisa a partir disso, com certeza vai vir algo diferente do que a outra pessoa fez. Justamente porque tem a sua bagagem ali. O que é muito diferente do que você simplesmente ver o trabalho de um artista, gostar, achar legal e achar que pode basicamente replicar ele. Tem um vídeo aqui no canal, onde a gente conversa sobre buscar referências e como você pode fazer isso sem plagiar o trabalho do coleguinha. Só usar como inspiração. Se você tem dificuldade de entender até onde é a inspiração e aonde começa o plágio. E fazer essa junção das nossas experiências, do nosso próprio estilo e referências pra criar uma coisa nova, é a tal da criatividade que vai, de fato, te fazer um artista. Então eu sinto muito em te dizer, mas se você copia a arte de outra pessoa, e pior ainda, se você lucra financeiramente com ela, você não é um artista. Pelo menos não é ainda, porque essa situação pode ser revertida. Até porque nunca é tarde pra gente mudar um hábito ruim, não é mesmo? Mas Ju, eu ainda tô começando, eu não tenho referência ainda. Então pra treinar, eu acabo copiando as artes de alguns outros artistas que eu vejo. Vamos lá. Replicar a arte pra treinar e estudar é um caso muito diferente. E todo artista iniciante já fez isso. Apesar de eu não indicar você copiar um trabalho inteiro igualzinho do artista que você viu, mesmo que seja pra treinar. Porque você pode acabar se acostumando e usando isso como uma bengala e não é legal. O que eu fazia lá no início era copiar trechos. Copiar o estilo de uma letra desse aqui, copiar o layout daquele ali. Eu ia fazendo uma misturinha. Eu nunca fui de copiar uma arte inteira de um artista pra poder treinar. Então eu indico que você já faça esse exercício desde o início pra não se viciar, pra poder se desvincular e treinar justamente a sua criatividade e a criar uma coisa nova. Mas se você faz isso, de copiar 100% uma arte de um artista pra treinar, é importante que você pare aí. E essa delimitação tem que estar muito clara. Não só pra você, quanto pras pessoas que estão acompanhando o trabalho que você tá desenvolvendo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não entende a gravidade de se copiar o trabalho de outra pessoa. E acabam pedindo pra essa pessoa que vai prestar o serviço como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pra um artista X fazer uma arte que ele viu na internet do artista Y. Porque em pleno 2023, ainda tem gente que acha que só porque tá na internet não é de ninguém. Virou domínio público. Para de ser doida! E enquanto nós, artistas, não deixarmos claro que as artes que a gente fez pra treinar só tem realmente esse fim, e que são muito diferentes das artes que a gente vai criar pra um cliente específico pra prestar um serviço e, consequentemente, trabalhar com elas, vai ter gente fazendo esses pedidos absurdos. E o que é muito pior, que reforça esse tipo de atitude de algumas pessoas, é quando o artista aceita fazer esse tipo de serviço. De um trabalho que foi criado por uma pessoa e lucrar em cima dele. E, normalmente, esses artistas dão várias justificativas. Ah, eu tô começando agora. Ah, é pra eu treinar. Ah, é pra eu divulgar meu trabalho. É pras pessoas verem que eu faço esse tipo de serviço. Mas tá muito errado, gente. Não dá pra você divulgar o seu trabalho copiando o trabalho de outra pessoa. E foi justamente isso que aconteceu com esse artista que eu acompanho e que me fez ter vontade de criar esse vídeo. Eu não sei qual foi a justificativa dos artistas, né? O que eles pensaram pra decidir copiar a arte dele. Mas eu senti que valia muito a gente fazer esse vídeo pra ficar de alerta e pra que você não cometa esse tipo de crime. Porque plágio é crime. E eu sei que ficar conhecido pela nossa arte nas redes sociais é o sonho de qualquer artista. Até porque, quanto mais a gente fica conhecido, mais trabalhos acabam surgindo pra gente. Mais oportunidades incríveis podem aparecer. Mas, com todo o bônus, vem alguns ônus também. E, nesse caso, foi a arte desse artista que foi plagiada por duas pessoas. Então, vamos entender a gravidade da situação? Mas, antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu fazer uma pausa rapidamente pra te lembrar de se inscrever no canal, deixar aquele like, aquela coisa toda. Que não demora nada. E tudo isso ajuda demais, tanto ao crescimento do canal, quanto a me incentivar a criar mais conteúdos pra vocês. Já tá inscrito, já deu o like, então vamos continuar a conversa. Deixa eu te trazer de volta pra nossa linha de raciocínio sobre a gravidade do plágio. Se você já criou uma arte exclusivamente para um cliente, você sabe que ela tem várias etapas, não sabe? Tem a conversa com o cliente, o briefing pra saber o que ele precisa e o que ele gostaria na arte. A proposta de orçamento, criação da arte, etapa de alteração, que, inclusive, tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal. E eu te indico fortemente a fazer um Bertflix se você quer trabalhar com a sua arte de forma profissional. E eu vou deixar os links pra esses vídeos tanto aqui na descrição, aqui na janela embaixo do vídeo, quanto no final dele, que é só você clicar e já vai direto pra esses vídeos. Tem o ajuste da arte depois da alteração, só pra depois você, de fato, executar essa arte. Seja na superfície específica ou no formato que o cliente precisa. Tudo isso leva tempo, energia e faz parte do trabalho do artista. E se a gente pula todas essas etapas e vai direto pro processo de execução, pegando uma arte prontinha que outro artista já fez, você percebe que você encurtou o caminho, o processo, e que o trabalho mesmo do artista você não fez. Mas sim, outra pessoa fez por você e você tá se aproveitando de um trabalho já feito por outra pessoa pra lucrar em cima dele. Como se você tivesse feito esse trabalho do início ao fim. Porque o trabalho começa lá no atendimento ao cliente. Não é só quando a gente pega no lápis pra desenhar não, meu anjo. E fora que a parte mais importante que traz associação com o artista, que é a criação da arte, não foi você que fez. É como se uma pessoa tivesse feito um bolo do zero pra vender e a pessoa que vai, de fato, lucrar com aquele bolo é quem desinformou ele. É uma pequena analogia que eu acho que dá pra gente entender essa história. Percebem que não é justo? Agora, vamos nos colocar no lugar desse artista que teve seu trabalho plagiado. Imagina como ele deve ter se sentido ou ainda estar se sentindo sobre isso. Como ele deve estar frustrado e decepcionado com essa situação. Já que ele teve um esforço danado de fazer uma arte exclusiva e específica pra um cliente e veio uma pessoa do nada e rapidamente pegou aquela arte ali e replicou pra outro cliente e ganhou dinheiro em cima. Eu nunca tive um trabalho plagiado, pelo menos não que eu saiba, mas deve ser uma sensação horrível. Ver que outra pessoa tá lucrando as suas custas por um trabalho que você desenvolveu, que demandou dedicação, estudo, técnica, treino e o cuidado de ter sido feito algo novo e personalizado pra aquele cliente. Além de toda a desvalorização que ocorre no mercado artístico por conta de atitudes como essa. E fora que, da parte do artista que foi plagiado, acaba que não tem muita coisa que ele possa fazer. A gente fica de mãos atadas. Se ele se sentir muito lesado, ele pode e deve procurar um advogado. Mas eu acredito que seja basicamente pra entrar em contato com o plagiador e recriminá-lo por isso. Se você é advogado e tá vendo esse vídeo e a gente pode fazer alguma outra coisa, conta pra gente aqui nos comentários porque a gente precisa ter conhecimento do que a gente pode fazer. Então, advogado, estou contando com vocês aqui nesse vídeo, hein? Porque o que eu penso, não tem como você pedir pra pessoa apagar um mural que ela já fez por um cliente. E eu não sei vocês, mas eu ia querer enfiar minha cabeça num buraco de tanta vergonha se eu recebesse uma mensagem dessas de que eu tinha plagiado o trabalho de alguém. Pois muito que bem. Agora que você já sabe o quão errado é plagiar e copiar a arte de um outro artista e lucrar em cima de uma coisa que não foi você que fez, eu tenho certeza que você não vai correr o risco de receber uma mensagem dessas. Ou a notificação de um advogado, né? Até porque também você não vai querer ficar conhecido como aquele artista que faz cópia do trabalho dos outros. se já aconteceu uma situação dessas com você e você já foi plagiado, eu fiz esse vídeo aqui que vale a pena você assistir também. E aproveita e já conta a sua experiência de como foi e o que você fez pra lidar com essa situação nos comentários. Eu dei tanta indicação de vídeo daqui do canal pra vocês estudarem sobre como trabalhar com a arte de forma profissional que eu vou deixar alguns deles organizados aqui pra você poder fazer um Bertilix agora porque esse vídeo tá acabando. Aproveita e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo que aparece por aqui. E se você quiser continuar acompanhando mais dos bastidores da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!